Oi, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Você gosta de dicas de costura? Então, hoje eu vou te dar uma dica de como fazer um preguiado perfeito. Você vai começar a costurar a sua peça, e aqui eu vou utilizar como base essa tesourinha. Aqui, ó, vou colocar ela aqui, e ela vai vir deslizando. Dessa forma. Então, chegando aqui no final, coloco, e o tecido vai se deslizar nela, e ela vai encostar aqui no último babado. E assim, vamos fazendo de uma forma que ele vai sair perfeito. Você já fez algum assim na sua casa, utilizando algum material inusitado pra fazer babado? Veja só, que forma fácil de fazer um babado perfeito. Quero ver quem vai fazer aí em casa, e me falar aqui nos comentários se já fez esse babado nessa técnica também. Me conta aqui se você quer aprender mais dicas de costura. Me conta se você gosta dessa nossa série de dicas de costura. Tem uma playlist completa aqui no canal, que é só você ir na playlist Dicas e Truques de Costura, onde eu te dou várias dicas e truques. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e participar de todas as aulas. Porque aqui tem aula nova diariamente, às dezoito horas e dezoito minutos. E você não pode ficar de fora de nenhuma aula dessas, ó. Que lindo, perfeito que ficou. A medida aqui do meu tecido é treze por noventa e seis. Que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa prega aqui agora ao contrário. Vai só você levar no ferro e passar, ou mesmo fazer isso aqui, olha. Acerta ela aqui na mão e dá uma vincada. Aqui eu estou utilizando tricoline. Então, ele marca com muita facilidade. Só de você fazer isso daqui, ele vai ficar marcado, apertar. Então, o que que nós vamos fazer? Tá vendo essa marcação? Eu vou virar isso daqui, bem próximo dessa dobra. E vou seguir fazendo a mesma coisa com os próximos. Olha. No próximo aqui, eu dobro todo esse babado, essa prega. Então, eu vou vir fazendo ele ao contrário do que foi feito lá em cima. Ficou dessa forma. Eu vou levar no ferro e passar pra assentar todos eles. Vou utilizar o nylon acoplado pra estruturar a minha peça. Já levei lá no ferro e já passei. Ficou dessa forma. Cortei ele um pouquinho maior. Agora, eu recorto esse excesso. Costurar aqui nas laterais também. Pra fechar ele todo, né? A medida final aqui do meu. Ficou com 42 centímetros. Tá? 42. Mas você pode fazer ele em qualquer tamanho. Que eu vou colocar um viés. Você pode colocar outro modelo de viés também, se você quiser. Vou utilizar um zíper em metro. Meu zíper em metro precisa ter essa medida. E mais um pouquinho. Então, você pode colocar ele com 45. Que este zíper, nós vamos fregar ele dessa forma. Vamos deixar sobrando um pouquinho de um lado. E do outro. Aqui, nós vamos destacar o lado. Então, este zíper dá pra eu fazer duas peças iguais a essa. Vou virar, encontrar. Desse jeitinho aqui. Posso colocar até um alfinete pra ele ser montado do jeito certinho. Você encontra zíper em metro aqui na lojinha do Canal da Rosa. Assim como nylon acoplado também, manta resinada, tecido sintético, alças. Dessa forma. Agora, eu vou passar uma costura fechando. Corto o excesso. Refilo pra ficar bem certinho. Onde está sobrando aqui, eu acerto também. Às vezes, você tem um tecido aí na sua casa que está sobrando e não sabe o que fazer com ele. Só tem uma tira comprida. Eu falo, ah, não tem nada que dá pra eu fazer. Dá sim. Basta utilizar a criatividade e fazer lindas peças diferenciadas. Aqui, eu vou dobrar o meu viés e posicionar pra costurar. Aqui, eu corto sobrando um pouquinho também pra dobrar pra dentro. Pra fazer o nosso acabamento. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda bolsinha feita reaproveitando tira de tecido e uma técnica diferente com essas pregas invertidas. Veja só. Te mostrei de uma forma bem fácil como fazer as pregas perfeitas pra elas todas ficarem em um só tamanho. De um jeito bem facinho e rápido, nós fizemos essa peça. Detalhe, aqui nós não utilizamos tecido de forro. Fizemos ela estruturada com o nylon acoplado. E o próprio nylon acoplado aqui serviu de forro pra nossa peça. Veja só. Muitas pessoas me pedem. Rosa, me passa uma dica aí de uma peça feita com nylon acoplado que não precisa de utilizar forro. Essa daqui nós não utilizamos forro. Caso você não tenha aí o nylon acoplado na sua casa, você pode colocar o forro por dentro, passando a costura da mesma forma. E finalizando aqui igual nós fizemos. De um jeito bem fácil. O que que cabe nessa peça? Aqui cabe bastante coisa. Deixa eu medir pra você ter uma ideia do tamanho final dela. Aqui ela ficou com 13,5 por 21. 13,5 por 21. Medindo aqui em polegadas. Pra quem não está no Brasil. Veja só. Essa foi a nossa peça de hoje. Vou te mostrar o que que cabe aqui dentro dela. Veja só. Dá pra você colocar uma nota. Pode colocar uma nota aqui dentro. Dá pra você colocar carteira de identidade. Cartões do banco. Medicamento. Dá pra você colocar uma série de coisas aqui dentro. Veja só. Como que ela é grande e espaçosa. Dá pra colocar receita médica. Aquela bolsinha perfeita. Pra você carregar aí dentro da sua bolsa. Naquele passeio. Naquela saída rápida. De uma forma super fácil. Nós fizemos essa peça. Quantos minutos nós gastamos? Poucos minutos, né? Pra fazer essa peça aqui. Então, você consegue fazer em qualquer máquina de costura. Basta pegar uma tira de tecido. E um estruturador. Pra deixar ela bem firme. Igual nós fizemos essa aqui. Pra fazer aí na sua casa. Rosa, não tem nylon acoplado. O que que eu posso utilizar? Pode utilizar o feltro. O TNT 100. Ou acima, né? 120, 150. Pode utilizar uma tira de jeans também. Pra estruturar. Que vai ficar muito legal. A manta R1, manta R2. O que você tiver na sua casa. O importante é você pegar a sua tira de tecido aí. Pra fazer uma peça linda e diferenciada. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo de hoje. Se você gostou. Deixa aqui a sua curtida e o seu comentário. E se você ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Me ajude a chegar em 500 mil seguidores. Que eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada pela companhia. Ah, e aproveitando. Nós já estamos aproximando de 55% dos bilhetes vendidos. No nosso sorteio Máquina e Acessórios. Se você quer participar desse sorteio. Adquira logo o seu bilhete. O link está aqui na descrição. Nesse sorteio serão 5 ganhadores. Vai ter Máquina de Costura. No primeiro prêmio. Um do terceiro. Quarto e quinto prêmios. Neles tem Kit Patchwork. Kit com Balancinho, Matriz e Botões. Kit com Mini Ferro de Passar e Mini Tábua de Passar. Kit de Alças e Zíper. Então esse sorteio está muito legal. E adquirindo a partir de um bilhete. Você já tem acesso ao nosso pacote de moldes como bônus. Então corre para adquirir seu bilhete. O valor do bilhete é apenas 4 reais.